Maturidade, maturidade de design da sua empresa é uma coisa que todos nós sofremos e muitas empresas ainda estão construindo, subindo seus degraus, suas perspectivas sobre maturidade, sobre o que é maturidade. Tem muita coisa ainda sendo elaborada, pensada, construída, muitas coisas ainda sem definição. Ok, ponto que a gente sabe muito bem como é que está o cenário do mercado brasileiro. Mas a maturidade da sua empresa depende muito da sua maturidade. Eu já falei isso várias vezes em palestra no UX Conf, falo em alguns vídeos. Não tem como nós pensarmos na maturidade, evolução da maturidade da sua empresa. A maturidade de design da sua empresa se você não está maduro. E parte dos elementos de maturidade é você entender sobre como a sua empresa enxerga o seu usuário, como a sua empresa lida com a estratégia voltada para isso, quais são os objetivos de negócio, onde a sua empresa quer chegar, onde a sua empresa quer estar. Você, um profissional de design que se isola ali apenas, sabe, colocando o seu fone e realizando suas lindas telas inquestionáveis, sua qualidade visual nessa etapa, não tem como você ter uma valorização e um crescimento de maturidade da sua empresa se você não mudar sua posição em relação a isso. Você precisa se posicionar diferente, você precisa atuar de forma diferente, você precisa, como eu já falei num Drops, dominar o design mais do que dominar o Figma, por exemplo. mais que o XD, mais que o Sketch, mais que o InVision, seja qual for a ferramenta. Temos que dar um passo acima. Mas não é um passo acima você começar a fazer um curso de economia, um curso de negócios, de administração. Não que você não possa, você pode fazer. Mas não é isso, na verdade. O design é muito mais do que layout, muito mais do que software. O design mesmo, bem estudado, bem aprofundado, já é coisa pra caramba pra você fazer. E eu acredito muito que a maturidade de design da empresa, da qual depende da sua maturidade, está muito relacionada ao quanto você domina e entende o design em sua profundidade. O design é uma disciplina tão ampla, tão gigantesca, com tantas possibilidades de desdobramentos da construção, da visualização, do entendimento de como o usuário, como ser humano, pensa o que ele deseja, esses mapeamentos. E entregar através desses mapeamentos que você, como designer, deve dominar, você pode mudar completamente a maturidade de design da sua empresa. Então, relacione muito a sua postura, o seu entendimento, sabe, a sua linguagem, seus métodos, suas metodologias e seu conhecimento em design, pra que dali, dessa parte, você consiga puxar a maturidade de design da sua empresa. A maturidade de design da sua empresa só vai crescer, só vai desenvolver, só vai evoluir, se a sua maturidade como um profissional que domina a disciplina de design acompanhar na mesma velocidade ou até mais rápido do que a maturidade de design da empresa. Então fica aí, pense nisso.